Olá, tudo bem com você? Hoje vindo aqui para falarmos um pouco sobre os padrinhos de batismo, o que muitas vezes nos causa dúvida, o que muitas vezes nos deixa perguntando o que a igreja diz. E principalmente, pensemos o que está presente no Código de Direito Caralho. O que ele nos ajuda? Como ele vê esses padrinhos? Como ele pensa os padrinhos do sacramento do batismo? Primeiro, no Cânon 872, lemos o seguinte. Ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã e junto com os pais apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também ao padrinho ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. Temos aqui a figura importante do padrinho. E a própria lei nos diz que seja dado enquanto possível. Olhando esta figura, no Cânon 873, lemos que admite-se apenas um padrinho, homem ou uma madrinha. Ou também um padrinho e uma madrinha. Isto é, um casal de padrinhos. Portanto, o Cânon 873 nos ajuda muito. Nós temos o costume no Brasil de termos um casal de padrinhos. Mas, neste Cânon, isto é, nesta lei da igreja, ela nos ajuda a ver que pode ser somente um padrinho ou pode ser somente também uma madrinha. Há esta possibilidade. O código nos permite. E agora, para que eu seja este padrinho ou esta madrinha de batismo, quem, então, eu preciso ter? Quais as qualidades? O que o código prevê para que eu possa exercer? Ou para que eu possa até mesmo ser chamado como padrinho ou madrinha de alguém que será batizado? Então, para que alguém seja admitido para assumir um cargo de padrinho ou de madrinha, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, no caso, de pessoas adultas, por seus pais ou por quem lhes faz às vezes, no caso aí, das crianças, na falta deles pelo próprio marco ou o ministro que irá realizar o batismo. E tenha, então, aptidão, mas também tenha intenção de cumprir este encargo. Portanto, este número 1 do canal 874 nos lembra esta realidade. Seja designado pelo batizando adulto ou pelos pais da criança ou aqueles que eles fazem às vezes. Mas é preciso que seja apto e também tenha a intenção de cumprir este encargo de ser, então, padrinho ou madrinha daquele que será batizado. Segundo, o código diz que é necessário que tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo de Ocesano ou pareça ao palco ou ministro que se deva admitir uma exceção por causa justa. Número 3. É preciso que seja católico, que seja confirmado, que já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Quarto, não se encontra atingido por nenhuma pena canônica, legitimamente errogada ou declarada. Quinto, não pode ser o pai ou a mãe daquele que será batizado. E o parágrafo segundo, lembra, quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com o padrinho católico. Então, se alguém não é católico e foi chamado a ser, estar ali com o padrinho, é importante lembrar que só será admitido se for junto de um padrinho ou de uma madrinha católica. E este que não é católico, isto é, de uma comunidade eclesial não católica, poderá ser somente testemunha do batismo, conforme nos lembra o parágrafo segundo. Isto são, esta é, de modo especial, a visão da igreja sobre o padrinho e madrinha do batismo. Algo que nos gera dúvida, algo que pode nos ajudar na nossa vivência e na nossa experiência de fé. Que Deus nos ajude a compreendermos ainda mais aquilo que a igreja nos pede, aquilo que a igreja nos ensina. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.